Pra ter uma operação comercial que funcione, tem uma camada estratégica. Tem coisas aqui voltadas a entendimento de LTV e CAC, perfil de cliente ideal, de OTE. Tem uma série de conceitos estratégicos que se eu não sei, eu não monto uma operação como deveria. Como faz projeção de verdade em vendas, como domina a taxa de conversão, isso tudo é estratégico. Toda operação comercial hoje, independente do modelo, precisa ter uma área de aquisição de clientes. Seja marketing ou não, tem que ter alguém cuidando da demanda que você gera. Toda operação comercial pra crescer tem que ter uma área de sales enablement. Se eu não tenho padrão, por exemplo, de onboarding, como é que eu estruturo o onboarding? O que é onboarding? Como é que eu estruturo um sistema de rampeamento? Como é que eu desenvolvo a minha parte de ongoing pro cara se desenvolver? Isso tudo é uma área de enablement que faz. Se eu não tenho alguém tocando isso na minha empresa focado, não vai rolar. Outra coisa, óps, você concorda ou não comigo que hoje, qualquer área, praticamente, praticamente qualquer área, pra funcionar, tecnologia vai estar no meio, sim ou não? Qual é a grande questão? As pessoas ignoram. Eu não vou funcionar na minha operação comercial se eu continuar tentando escovar dado pra ver se ele me diz alguma coisa. Tem gente que nem tem dado, porque é o vendedor no prédio CRM. Quando tem dado, tem como confiar no dado, porque é uma bagunça.